Bom dia, boa tarde, boa noite gente, estamos mais uma vez aqui com Bomba Pack de Playstation 2 Estou trazendo esses vídeos aqui galera, porque esses conteúdos, porque eu sei que tem um público aqui no canal que curte muito PS2 e também gente, para o canal não ficar parado né, vamos trazer aí conteúdos diferentes Lembrando que não vou deixar de postar conteúdos aí de PES21 ou então de PES2022 que tem aí, que está lançando aqui eu acho que falta dois a três dias para lançar o PES2022, ok? Então galera, não se preocupe que a gente vai estar postando sempre aqui conteúdo também focado PES22 que vai ser lançado aqui, eu acho que dia 30 né, para PC, dia 30 aí desse mês agora que vai entrar Então vamos lá para o vídeo gente, eu sei que esse patch, esse Pumba patch da Geomatrix aqui está muito bom galera Espaços reais e narração muito boa do André Heininger, então vamos lá mostrar para vocês como é que está as equipes E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E que alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil. O Anacá é o nosso grupo e vai correr! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Vai lá, ó. Ó. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Era boa no último momento. E agora já lidera o placar indo pra cima. Vai lá, ó. Ó. Então, é um pouco daquilo que a gente falava, né? O Thiago não tem essa de que tá jogando o pai do Thiago, porque tá retraído, não. Vai vazio. Vira uma colheria, hein? Vira uma colheria o jogo. Falta marcada. Vamos fazer o jogo. Falta marcada. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Pegou, mal pegou. Direto pra linha de fundo. Essa bola. Vai lá, ó. Ó. Vai pintar. E foi perigosa, hein? E foi perigosa. Direto da linha de fundo. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. Ó. Protege bem a bola. Golaço! 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 GOOOOOOOL! GOLO! 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 Abertura